Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Bom, antes de começar o conteúdo, lembre-se de já fazer sua inscrição no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e clicar ali no sininho pra você receber as notificações dos meus novos vídeos, tá? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre cenário econômico. Teve um vídeo que eu fiz há algumas semanas atrás, onde eu dizia o motivo que eu acho que o cenário econômico só te atrapalha a investir, né? Falei sobre isso e botei minha posição lá. E aí hoje eu vou falar um pouco diferente daquilo que eu falei, mas não porque o conceito mudou, mas porque em alguns momentos olhar o cenário pode fazer um pouco de sentido. Então, primeira coisa é a gente entender o meu raciocínio, o meu racional, digamos assim, de por que eu considero que o cenário econômico é quase irrelevante pra montagem de carteira de investimentos, né? Primeiro, a minha primeira consideração é porque eu acho que uma carteira deve ser montada em cima do planejamento financeiro pessoal, ou seja, das suas necessidades pessoais. E isso contempla a necessidade de liquidez, que é a velocidade que você precisa que o dinheiro fique disponível caso você precise resgatar, o montante que você possui, o perfil de risco que você tem, né? Tem investidor que tá propenso a maior risco, investidor a menor risco, e os prazos dos projetos pessoais que você tem. Então, esses fatores todos, eles são fundamentais na escolha dos investimentos e o cenário vai entrar aí em algum momento, mas em menor relevância do que esse, né? Então, só que tem uma questão que é o seguinte, principalmente naquela alocação de investimentos de médio prazo, o cenário pode sim ter alguma relevância, porque entra um dinheiro, você precisa aplicar, e aí, no fiel da balança ali, pô, o que eu faço, né? Então, neste momento, normalmente surge aquela dúvida, se você deve prefixar ou não prefixar um determinado investimento, né? Então, já falei aqui também no canal, sobre o fato de que o mercado antecipa a expectativa do movimento de taxa Selic, por exemplo, e a precificação dos títulos já acontece antes da própria queda Selic. Então, tem que tomar cuidado pra você não entrar muito atrasado nesse processo, se for do seu desejo. Só que aí é o seguinte, como é que a gente vai aproveitar esse cenário pra fazer a alocação sem também ficar metendo os pés pelas mãos, né? Então, assim, alguns pontos que eu acho que o investidor, ele precisa evitar nesse momento. Eu acho que o investidor, ele não deve tentar acertar o alvo ou achar que esse é o objetivo quando você vai tomar desse investimento. Você não vai acertar o alvo, eu não vou acertar o alvo, e ninguém vai acertar o alvo. Isso é besteira, isso é bobagem. Então, primeira coisa, quando você tiver essa consciência, você já vai relaxar, porque você não tá ali pra dar um tiro único e certeiro, tá? Não precisa raciocinar assim. O importante é você fazer uma carteira boa que vai captar alguns momentos, alguns movimentos do mercado, mas não precisa de achar que você vai acertar, porque você não vai acertar, ninguém vai acertar, perfeito? Bom, outra coisa, não ficar fazendo troca de posição de investimento toda hora. Não faça isso. Vai gastar dinheiro com imposto, vai gastar dinheiro com custo operacional. Não vale a pena, tá? Outra coisa é quando você avaliar que o cenário é de um jeito ou de outro, tente ter em mente que o que define a sua estratégia de investimento são os seus objetivos pessoais. E nos seus objetivos pessoais, você define uma parte para produtos de curto prazo, para produtos de médio prazo e para produtos de longo prazo. Então você não pode pensar, ah, agora eu tô num fundo DI e agora eu vou pra ações, porque é um de curto pra um de longo. Então se você faz isso, você tá sem planejamento, você tá fazendo loucura, você tá errado. Outra coisa, nunca pense em ficar all in numa posição, né? Como assim? Ah, na minha posição de médio prazo, eu vou ficar ou 100% pré-fixado ou 100% pós-fixado. Não! Não precisa disso. Por quê? Primeiro que você não vai acertar. Lembre-se disso. Você não vai acertar sempre a mosca. É impossível. Então, você não precisa também assumir uma posição que você ou se dá muito bem ou se dá muito mal. Pra quê? Qual é o sentido disso? Qual é a necessidade disso? Não tem a menor necessidade. Então na prática, como que você vai fazer o posicionamento? Você montou sua carteira de ações, beleza? De ações não. Sua carteira de investimentos como um todo. E aí, se você tá na fase de acumulação, o que vai acontecer? Vai acontecer os novos aportes. Você vai continuar trabalhando, vai sobrar um dinheiro, ganhou uma grana aqui, fez um trabalho ali, não sei o que, não sei o que. Sobrou do mês, pá, pá, pá. Vou fazer a alocação. Então aí, por exemplo, se você tiver com a sua carteira de médio prazo, por exemplo, muito pós-fixada, e o cenário talvez aponte pra uma oportunidade de prefixação, não tira daqui. Você não vai tirar do que tá pós pra jogar no que tá pré, nem tirar o de curto prazo pra jogar no médio prazo pra prefixar, porque senão você fere a sua estratégia. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse novo aporte agora e vai começar a falar, pô, agora eu vou começar a posicionar esses novos aportes aqui e ir pra prefixados. Então você vai fazendo assim. Outra coisa, outra oportunidade, é você fazer a realocação dos títulos na medida que eles vão vencendo. Então você tem o seu posicionamento, mas lembre-se de que o seu posicionamento num ativo de renda fixa de dois anos, três anos, quatro anos, não é eterno. Isso passa sim. Então ele vai vencer e aí você pode ir realocando conforme o cenário de novo. Não tem necessidade de você querer mexer nisso antes. Perfeito? Então, o que você vai fazendo? E isso é importante, inclusive, por que vale a pena você ter investimentos de médio prazo na sua carteira, mesmo que o seu objetivo seja longo. Porque isso vai te dar a possibilidade de ir corrigindo um pouquinho esses rumos aí sem ficar fazendo resgate, tá? Ou sem ficar mexendo muito na carteira. Outra coisa que eu acho muito importante que os investidores muitas vezes cometem esse erro, tá? Tô falando de vivência prática aqui. É juntar poeira na carteira de investimentos. O que é poeira na carteira de investimentos? Às vezes, a pessoa tem 250 mil reais, por exemplo. Aí, nesse mês, tem 3 mil reais que ele vai guardar, vai investir. Ah, não. Esse aqui eu vou investir no investimento tal, porque agora o cenário não sei o que lá. É uma posição irrelevante com relação ao todo da carteira. Então, às vezes, eu já vi carteira de investimento que ela tem 300 produtos e que cada um é tão pouco na carteira que mesmo que aquela posição seja a melhor do mundo não vai trazer nada de benefício pro investidor, porque ela é pequena no total da carteira. Ela representa menos de 1%, às vezes, ou 1% da carteira, então não faz sentido. Entendeu? Então, isso é importante eliminar a poeira da carteira também. Outra coisa é o balanceamento. Às vezes, o que pode acontecer? Podem acontecer oportunidades no cenário econômico. Podem. Por exemplo, um título de longo prazo, atrelado do EPCA, tá com a taxa acima do normal, muito elevada pro que você já viu. Pô, eu gostaria de fazer esse investimento. Mas o que eu faço, então? Eu vou tirar de um lugar e botar pra outro? Não. O que você pode fazer nesse caso é o seguinte. Você tem a sua carteira, tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Você fez lá a sua divisão da sua carteira, você vai ter, por exemplo, um terço em curto, um terço em médio e um terço em longo prazo. Perfeito? Aqui eu tô chutando os percentuais. Isso aí é de acordo com o seu planejamento. Tem gente que é 20, 40, 40. Tem gente que é 40, 40, 20. Tem gente que é só a curto prazo. Mas vamos pensar nisso aí. Você nunca vai conseguir manter a carteira exatamente nas proporções que você planejou no início. Ela vai oscilando, até porque tem as rentabilidades, certo? Então o que você pode fazer? Poxa, o meu horizonte, digamos assim, o meu planejamento é chegar próximo disso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou, agora que surgiu essa oportunidade do investimento de longo, ao invés de que eu ia aportar isso no médio ou no curto, esse mês eu vou aproveitar essa taxa e aportar um pouco mais no longo. No mês seguinte, ou daqui dois, três meses, eu começo a aportar mais no médio pra corrigir a distorção que eu criei pra aproveitar a taxa. Ou no curto. Ou no curto. Então isso é uma forma de você ir fazendo o balanceamento, mas o balanceamento às vezes pode ser feito assim, um pouco mais de um lado, depois no outro mês um pouco mais de outro. Não precisa ser rigorosamente respeitando a divisão. O importante é você ter aquele objetivo, de chegar mais ou menos naquela divisão de acordo com os seus planos. Existe também aquela diversificação burra, que é a ideia que o investidor tem que ele tá diversificado e ele compra um monte de produto que faz a mesma coisa. Ah, eu tenho tesouro selic, fundo DI, CDB com liquidez diária, tudo faz a mesma coisa, entendeu? Então assim, ah, eu tenho cinco fundos DI. Pra quê? Você não tem nada, você tem um. Porque o resto é tudo a mesma coisa. Você tá complicando a carteira. A questão da poeira que a gente falou, ela dificulta até o próprio acompanhamento. E ela acaba não trazendo benefício efetivo nenhum. Então você fica com um monte de produto e é difícil até de acompanhar. O que seria uma diversificação boa? Uma diversificação boa é aquela diversificação por classe de ativos. O que é uma classe de ativo? Pô, pós-fixado DI curto prazo ou com liquidez. Ah, vou escolher os melhores nessa classe. Ah, ativos bancários com carência de dois, três ou quatro anos pós-fixados. Ativos bancários com carência de dois, três ou quatro anos pré-fixados. Então você não pensa no produto, você pensa na classe de ativo. O que o investimento faz? O que aquele produto faz? Se você pensar na classe de ativo, você vai ver que você não precisa ter um monte de produto que faz a mesma coisa. Você vai ter menos produtos, mas vai ter as classes de ativos, que é isso que é fundamental. Então, uma outra coisa que às vezes acontece também é quando você sai comprando produtos, diversificando aleatoriamente, é que você pode colocar um monte de produto pequenininho com baixa rentabilidade, ao passo que se você acumulasse um tempinho, você teria um produto igual, ou uma classe de ativo parecida, que tem um mínimo maior, mas que você teria uma rentabilidade maior. Então isso poderia ser feito. Às vezes existem fundos com taxa de administração menores para montantes maiores, e aí você foi fazendo um monte de produto diferente e não conseguiu fazer o upgrade para um produto melhor para você. Entendeu? Então isso é uma coisa que pode acontecer. Às vezes pode fazer sentido você utilizar uma estratégia de acumulação antes de um posicionamento. E aí o que seria isso? Ah, eu vou acumulando num fundo DI porque eu sei que quando eu chegar em tal montante eu vou resgatar daqui para aplicar no outro. para aplicar no médio prazo ou no longo. Mas vou deixar acumular um tempo aqui porque vai fazer sentido eu acumular um tempo aqui para que eu tenha um montante melhor e eu pego um produto melhor. Vai valer a pena. É melhor do que você já sair diversificando com um monte de produto porcaria que não taxa cara, etc. Então isso aí tem que ficar atento. Quando você, de vez em quando, trocar de posição... Depois eu te ligo. Quando trocar de posição, pode ser... Às vezes trocar de posição pode até ser necessário, tá? Mas nesse caso, onde você acumula, você está usando aquele recurso ali para acumulação para depois reposicionar. E não porque você simplesmente está... Porque você teria que juntar em algum lugar, né? Você nem botar embaixo do colchão, tipo assim, ou na poupança. Então você usa um fundo DI para acumulação e vai juntando ali. Então você sabe que tem a sua parte de curto prazo. Além da parte de curto prazo, você vai acumulando para daqui a pouco dar uma sangria daqui e colocar naquele outro produto mais adequado que pode melhorar a sua rentabilidade. Bom, então em linhas gerais, a minha ideia nesse vídeo era mostrar para você como que você pode ir ajustando a carteira sem ficar trocando muita posição e como que isso vai se dar na prática. Então a ideia foi mostrar justamente algumas ideias de se posicionar novos aportes, esperar os vencimentos, os títulos e ir aportando conforme o cenário sem precisar arrancar de um lugar e botar em outro. Ah, agora está mais pré, eu vou posicionar mais em pré. Agora está mais pós, eu vou posicionar mais em pós. Sem ficar fazendo loucura ou ficar all in em um ou em outra posição. Então essa é a ideia geral. E além disso, também utilizar às vezes uma estratégia de acumulação para você, quando for diversificar, diversificar com qualidade e não simplesmente ter produtos aleatórios na carteira. Beleza? Então essa era a minha dica de hoje. Então se inscreva no canal, não esqueça. Clique aqui no sininho para poder receber as notificações e vá lá no blog de valor.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber as minhas dicas de investimento diretamente no seu e-mail. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.